E aí galera, GameAssado aqui, e hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o jogo 171. Pra quem ainda não sabe, o 171 é um game que está sendo desenvolvido por brasileiros e tem forte inspiração no GTA. Nessa semana, o pessoal da Beta Game Group, estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, publicou a versão Alpha que está disponível na Steam por R$ 59,00. Uma coisa muito importante nessa história, e acredito que alguns de vocês não saibam, é que o desenvolvimento de jogos no Brasil é bem difícil. A falta de recursos é um dos grandes vilões nessa história. Uma comparação rápida pra vocês entenderem essa questão, é que na produção do GTA V, por exemplo, a Rockstar contou com mais de 360 funcionários no desenvolvimento. Isso apenas a equipe interna da Rockstar, sem contar a grande ajuda de outros profissionais envolvidos. No mesmo exemplo agora com o jogo brasileiro 171, eles estão produzindo o game com uma equipe de aproximadamente 10 pessoas, o que gera uma grande diferença no projeto final, um número bem menor que o GTA, por exemplo. Sem contar o orçamento, que nesse exemplo do GTA V é inúmeras vezes maior do que o jogo brasileiro. Resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque essa semana eu recebi inúmeras mensagens me falando que o 7.1 estava muito caro na Steam, que era melhor baixar o game de uma maneira irregular. Sim, eu entendo que R$ 59, muitas das vezes pode ser um valor bem alto pra muita gente aqui do Brasil. Mas um jogo de videogame é um produto como qualquer outro, que gera trabalho de certos profissionais e esses profissionais cobram pelo seu trabalho. Coisa comum em qualquer lugar do mundo. Porém, infelizmente, algumas pessoas optam por bular isso e baixam o game de maneira irregular. É triste ver isso acontecendo com um projeto desse, de um estúdio pequeno e uma qualidade muito boa. Na verdade, esse vídeo é mais um desabafo e um pedido. Se você gostou do trabalho do pessoal da Beta Games Group, tente adquirir o game na Steam para continuar ajudando eles a melhorar esse projeto incrível. Não apoie e não baixe versões que não são oficiais. Além de prejudicar o game, você ainda pode estragar o seu computador. E aproveitando e avisando vocês que em breve vai ter mais conteúdo de 171. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí.